Eu vou que vou tacando um macho Sem nada apereço sabendo que esse tempo passa Estica, tchau os bico, bota fogo, só fumaça Mas o que me humilhou fala que sempre acreditava Mas não dava nada, mas a gente caiu na pista E sabe do sufoco, da valor, vida sofrida Nós foi em busca e conta a cifra Falou pro tudo de tudo que cê ganhou da família Lembra o pé de momento de tudo Fases ruins se esclarecer no escuro Mas em pé nós seguimos no oculto Fiz girar, fiz pouco, virar muito É, hoje é nóis que tá na quebrada pra ser amigão Tchau pros falador, deixe os menor viver o que é bom Nós veio do pouco, fiz lucro, virar canção Hoje é pé no freio, nas corridas de amigão Hoje é nóis que tá na quebrada pra ser amigão Tchau pros falador, deixe os menor viver o que é bom Nós veio do pouco, fiz lucro, virar canção Hoje é pé no freio, nas corridas de amigão Sem nada, pereço sabendo que esse tempo passa Estica, tchau os bico, bota fogo, só fumaça Vejo quem me humilhou falar que sempre acreditava Mas não dava nada, mas a gente caiu na pista E sabe do sufoco, da valor, vida sofrida Nós foi em busca e conta a cifra Falou pro tudo de tudo que cê ganhou da família Lembra o pé de momento de tudo Fases ruins se esclarecendo escuro Mas em pé nóis seguiu no oculto Fiz girar, fiz pouco, virar muito É, hoje é nóis que tá na quebrada pra ser amigão Tchau pros falador, deixe os menor viver o que é bom Nós veio do pouco, fiz lucro, virar canção Hoje é pé no freio, nas corridas de amigão Hoje é nóis que tá na quebrada pra ser amigão Tchau pros falador, deixe os menor viver o que é bom Nós veio do pouco, fiz lucro, virar canção Hoje é pé no freio, nas corridas de amigão